Que solinha assim, isso é chiclão do pileno, daquele jeito é É pra tocar no paredão, vai que arra, vai que arra, vem no movimento vai Ela chegou foi toda timba, achei que não fazia nada Quando foi na hora H, foi só sequência de pentada Alninha, safadinha, fala aí o que tu gosta Vou te pegar de jeito, aquele jeito que eu sei que tu gosta Vou te pegar de jeito, aquele jeito que eu sei que tu gosta Estourou? Vai! Daqui não é macumba, ansiasmo, cê só mexe é bumbum Cês querem dançar um pouquinho? Bota na boca, bota na cara, bota no piquinho Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Alô Tiaguinho e CDS, tamo junto Alô Lô de CDS Vai! É pra tocar no paredão Tcham! Estourou! Alô todo o revestimento, tamo junto Ela chegou, foi toda tima, achei que não fazia nada Quando foi na hora H, foi só sequência de pentada Alô minha, safadinha, fala aí o que tu gosta Vou te pegar de jeito, aquele jeito que eu sei que tu gosta Vou te pegar de jeito, aquele jeito que eu sei que tu gosta Estourou! Vai! Daqui não é macumba, ansiasmo e dessa mente é bumbum Cês querem dançar um pouquinho? Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Daquele jeito papai O Sachitão do Pirano Vai, vai que vai, vai que vai Vendo o movimento vai Essa nem a data esperava Tchau!